DJ Mandrake, 100% original Mago dos Magos, tá ligado né? Esse é o DJ Perigoso, o terror do Mandela 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 E aí DJ Lua PJ Sei que tem gracinha, porra Tem gracinha, porra Tem gracinha, porra Nessa lança, porra Que confunde a sua mente Nessa lança, porra Que confunde a sua mente Esse é o DJ Mandrake É só beat envolvente Esse é o Lua PJ É só beat diferente Vai, fode com o DJ Piranha experiente Vai, fode com o DJ Na brisa do interpensente Vai, fode com o DJ Piranha experiente Vai, fode com o DJ Na brisa do interpensente Fode com o DJ Piranha experiente Vai, fode com o DJ Na brisa do interpensente Vai, fode com o DJ Fode com o DJ Fode com o DJ Piranha experiente DJ DJ Mandrake 100% original Mago dos magos Tá ligado, né? Esse é o DJ perigoso O terror do Mandela 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 E aí, DJ Lua PJ Sei que tem gracinha, porra Tem gracinha, porra Nessas lanças pro rock Confunde a sua mente Nessas lanças pro rock Confunde a sua mente Esse é o DJ Mandrake É só beat envolvente Esse é o Lua PJ É só beat diferente Vai, fode com o DJ Piranha experiente Vai, fode com o DJ Na brisa do interpensente Vai, fode com o DJ Piranha experiente Vai, fode com o DJ Na brisa do interpensente Fode com o DJ Piranha experiente Vai, fode com o DJ Na brisa do interpensente Vai, fode com o DJ Fode com o DJ Fode com o DJ Piranha experiente Lua PJ E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL